Música Eita coisa boa, maguinha com rapadura uma hora dessa, é bom demais. Eu quero dizer para você, olha, que você quer participar do Prosa Cultural, tem gente na sua família, eu sempre digo isso aqui, venha para cá, a TV UESB está de portas abertas para você. Pode ser o blues, pode ser o forró, pode ser o cantador de repente, o aboiador, o cantador de caos, o menino que faz mesa, você que faz gamela de pau, você que faz berimbau, é cultura popular, vem para cá, entra aí no e-mail prosacultural.edu.br, fala com a Jéssica Rauta, com a Gisele e vem para cá, as portas estão abertas. O programa é todo seu. No começo aqui, antes da gente comer a rapadura com água, eu estava falando de blues e nada, olha o que é. Esse livrinho aqui, um livrinho que tem um conteúdo extraordinário, isso aqui é um universo, você tem que conhecer. Por falar nisso, eu sei que você está na mão, está falando exatamente quando a gente fez uma turnê no Nordeste, uns dois meses atrás, que a gente foi, botou o pé na estrada, fez mil cópias e saiu distribuindo, essa edição aí foi justamente uma edição especial falando só sobre a turnê. E agora para acessar o site de vocês, o site, a gente nem falou bem do site. O site é www.distintivoblue.com, lembrando que o blue não tem o S do blue. Não tem o S, é blue mesmo, né? É, ponto com. Aí de lá a gente está no Facebook, facebook.com barra distintivoblue oficial, twitter é o arroba distintivoblue. Tem um Orkutzinho escondido lá? O Orkut também, o Orkut foi a primeira, o Orkut foi a primeira, a gente descobriu hoje que vai. Tá certo. Como é que está o cenário de Vitória da Conquista, o cenário musical de Conquista, como é que está recebendo vocês? Muito difícil encontrar lugar para tocar. É, rapaz. Tanto que a gente está tocando até na rua, assim, a gente faz o ensaio aberto, todo final de semana a gente anuncia no site, no Facebook. Ó, esse domingo a gente vai ensaiar em tal lugar. Para quem gosta de conhecer os bastidores mesmo de uma banda. Os instrumentos da banda que vocês usam, é o quê? Aí, o Rodrigão aí já... Rodrigão, no baixo? No baixo ou acústico. No baixo ou acústico. O baixo que a gente conhece, é trancadinho, igual a guitarra, não tem nada, só eletro. Ultimamente estou usando um acústico. Com essas apresentações da divisão da DB2, geralmente eu uso um acústico. Sei. Aqui, para mim, é um violão de corda grossa. Gigante, né? Violão de corda grossa. O poeta ali toca... Aqui é o carro. É um banco que sai som, né? Isso é o baterista da banda. Baterista da banda. Baterista da banda. Baterista da banda. Aqui está o carro. O poeta no violão, outro violão... A gente se alterna, na verdade. Mas todo mundo canta? Quando às vezes toca, canta todo mundo. Ou então todo mundo faz segunda voz, alguma coisa assim. Todo mundo aí se vira nos 30. É, me diz uma coisa. Vocês pararam aí por um ano, mais ou menos, a banda parou por um ano e voltou agora em 2014? Foi. Como é que está... Quais são os projetos de vocês agora em 2014, daqui para frente? Bom, a gente acabou de gravar um EP todo acústico, que a gente passou muito tempo ensaiando e tocando acústico. Não tinha muito lugar para tocar, a gente continua ensaiando. Então a gente fez um disco só acústico, são oito músicas. Duas delas a gente gravou até aqui no Teatro do Lauber Rocha, duas só voz e violão. A gente vai lançar agora em julho. Depois a gente já tem material para gravar mais dois EP, só que de estúdio, tudo bonitinho e tal. Certo. E aí depois que a gente gravar esses dois, aí a gente está pensando em se mudar de conquista mesmo. Talvez se a gente... É, mudar de conquista? É. Porque assim, conquista é a nossa cidade, é o lugar que a gente nasceu e tudo, que a gente tem aquele amor de casa e tal. Sim. Mas para o nosso estilo é mais sensato a gente descer um pouco o mapa. É que você falou que está difícil de achar lugar para tocar. Está difícil de achar lugar e a gente pretende viver da música. Mas um estilo tão bonito, você acha que é por causa do estilo? Eu acho que se a gente tocasse, por exemplo, A Rocha, a gente poderia ficar aqui em conquista. Mas a gente não vai tocar esse tipo de música nunca, eu acho. Então a gente tem que... A proposta não é essa. E aí se a gente ficar só no blues aqui, a gente vai ter que trabalhar com outras coisas. E pelo menos eu penso assim, se Deus deu para a gente um certo dom, o dom da música de fazer esse estilo, seria uma falta de respeito com a gente mesmo, a gente anular isso para poder fazer outra coisa. Só porque aqui não tem muito espaço. Então a gente vai para onde tem espaço. Eu penso assim pelo menos. Deus deu o dom, você vai procurar a fonte certa. É, eu não vou chegar e vou ignorar um dom que Deus me deu. E uma coisa que a gente teve, foi uma experiência bacana, enriquecedora, mais do que a grana que a gente conseguiu no edital, para poder viabilizar essa turnê. E enquanto a gente estava aqui em conquista, sem ter viajado e com essa pouca noção do que era estar tocando fora, a gente ainda ficava assim pensando, será que a banda é uma banda legal mesmo? É boa mesmo? Será que a gente vai continuar com isso? É, porque aqui na cidade tem essa dificuldade, é normalmente público também, é bem pequeno. E quando a gente saiu daqui, a gente viu que a cidade aqui é pequena, a cidade aqui é fechada, sabe? Em outros lugares, a gente foi para Juazeiro do Norte, nós fomos para... Paraíba, eu estou sabendo se foi para a minha terra, né? Paraíba, nós fomos lá para Souza, um lugar de 75 mil habitantes, onde que a gente tocou e foi bem recebido, assim, de uma forma, teve mais público do que conquista. Então, assim, a gente vê que a banda, ela tem tudo para acontecer, só que conquista, infelizmente, ela não é trampolim para lugar algum, assim, acontecer como banda, sabe? Estou entendendo. E é isso que o Plácio não fala, a música descartável, ela aqui, ela era, a gente sabe disso. E nós não vamos fazer música descartável, fazer essa prostituição musical. Isso, isso. É o que está acontecendo no país. Só de dinheiro, né? E de uma falsa fama, né? Porque essa coisa acontece, dá um boom e depois se esquece, e aí é o próximo... Porque se fosse a questão de ganhar dinheiro, cada um aqui passava seis meses numa academia e começava a tocar um arrochão aí, e estava todo mundo cheio da grana, a banda com ônibus, mano. Com as luzes no carro. Passava três meses fazendo sucesso, depois já pagava. É, aí juntava uma grana, e papo depois, comprou um carrão e etc. É, e a gente pergunta que é a história. O buraco é mais embaixo. É mesmo, é. Com certeza. Tem outros empregos, né? É. Como é que é, Bé? Até porque todo mundo tem outros empregos. Tem outros empregos. Na terra de Padim Ciso, do Juazeiro do Norte. Meu Padim Padim Ciso, Romão Batista. Foi bom? Tocou nossa música no pé do padre da estátua. Foi, rapaz? Foi. Que maravilha. Chegou lá, conheceu o pessoal, tinha um senhor lá do barzinho lá, eu não lembro o nome dele não, mas ele foi conhecer, a gente botou o CD pra ele tocar, ele gostou, falou pra deixar uns lá e botou pra tocar. A gente até filmou, botou na internet lá a música da gente tocando e a estátua do Padre Ciso. Ó, que coisa linda. O pessoal gostou. Aí a gente viu que o problema não é, a gente estava, um dos motivos da gente ter parado em 2012, foi porque a gente começou a achar que nosso som não era bom, que a gente só era bom porque a gente, porque a gente estava falando da gente mesmo. Aí a gente, pô, o nosso som não é lá essas coisas que a gente está achando e o pessoal não gosta, então vamos parar. Aí eu passei um ano sem, sem praticamente nem ouvir música. E magoado. É. Aí só que eu não aguentei, né, e ninguém aqui aguentou e tal. A gente voltou, fez essa viagem e viu que o problema não era com a gente, não é que a banda era ruim. É porque a gente está num lugar que não é adequado ao nosso estilo. Não é nem que Conquista está errada, não é? Porque a gente tem que ir para um lugar certo para a gente. É, mas eu acho que Conquista deve parar um pouco e ouvir, porque eu nunca tinha ouvido, eu sou um cantador, um cantador de casa, um aboiador, né, cara de vaqueiro lá do sertão da Paraíba. E eu ouvi aqui, o pouco que eu ouvi aqui me apaixonei, porque tem história, né, música com letra, né, que bate no sentimento da gente. Não importa o ritmo, né, a maneira de ser cantado, é o que diz na música, né, melodiosa, bonita, com letra boa, né. Vou fazer o seguinte, eu queria conversar com vocês a noite toda, né, mas o programa está terminando, infelizmente. Eu vou levar minha blusinada para eu encerrar a história de vocês, viu. E eu queria que vocês tocassem um pouco para encerrar o programa com vocês, desde já. Eu peço a vitória da Conquista que ouça Distintivo Blue. Vamos valorizar essa gente que canta bonito demais, tem história para contar e tem história na música, tá bom? Infelizmente, a gente não pode continuar com o programa, eu queria ficar a noite toda com essa rapaziada cantando para a gente aqui, conhecendo essa história bonita. Muito obrigado a Deus pela oportunidade de estar dentro da casa desse povo mais uma vez, por essa água fresquinha que eu tomei com você, essa rapadura, essa macaxeira da Jéssica Rausa, com a minha amiga Gisele. Muito obrigado a vocês e a gente deixa Distintivo Blue cantando para você, tocando para você. Até quinta-feira, se Deus quiser, com mais um artista da nossa terra. Tchau, tchau, gente, e a vocês, muito obrigado, sejam bem-vindos e voltem quando quiser que a casa é nossa. Obrigado. Boa sorte. Boa noite a todos. Vamos ouvir. Luar. Luar. Se isso tudo for um sonho, não me deixe acordar. Baby, quando amanhecer, se tudo quiser voltar ao normal, não deixe isso acontecer. Eu cansei da minha rotina, eu cansei de ser mais um. Eu só tenho uma vida, e não vou perdê-la, pra qualquer um. Baby, olhe pro céu, há tanta estrela no universo, a vida não é tão cruel. Veja, preste atenção, todo dia a vida lhe diz sim, e você sempre diz não. Nunca deixe que eu me esqueça, do valor que a vida tem. O que chamam de riqueza, nunca valeu nada, e nem ninguém.